Tem pressa, agora o Orlando tá no mano a mano, hein? Tá no mano a mano, lançou pra Deise, lançou muito bem. Se pegar é perigo, lá vem a Deise. Tocou na frente do gol, bateu, olha o gol! Gol! Luta a Babilônia dela guardou. Camiseta número 14, bote, com muita velocidade e como um raio abriu no placar. Agora a Babilônia tem um, gente zero. É, como você mesmo falou, contra-ataque aí da equipe do Babilônia, que abriu o placar aqui na decisão da Copa da Federação de Futebol 7, aqui no Tribo Futebol 7, no norte da ilha, em Florianópolis. Olha a bobeira, lá vem a Deise, um chutaço, bateu, olha o gol! 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 Do Babilônia dela guardou. Camiseta número 9, Deise, não pode dar bobeira, é matadura. Amplia o Babilônia agora. O Babilônia tem dois, o Giante zero. É, a equipe do Babilônia pressionava, pressionava, e chegou aí o segundo gol. Dois para a equipe do Babilônia, zero para a equipe do Giantes. É a decisão da Copa da Federação de Futebol 7, aqui no Tribo Futebol 7, no norte da ilha, em Florianópolis. É, esse já estava complicado para a equipe do Giantes. Agora com o segundo gol do Babilônia, aos 21 minutinhos desse segundo tempo, Babilônia na frente, 2 a 0. É a vitragem de Flávio Martins, apita, final de jogo. Babilônia vence 2 a 0. Babilônia, a grande campeã da Copa da Federação de Futebol 7, feminino. Babilônia, a grande campeã da Copa da Federação de Futebol 7,